Atenção, devidamente liberados, estamos aqui para mais um episódio do SambaPod, eu sou Carila Matzenbacher e hoje a gente tem um mix, os convidados eles são de duas áreas que várias vezes a gente já falou aqui que se interagem, que se cruzam e que devem aprender mais uma com a outra inclusive, são dois jornalistas esportivos e dois jornalistas de carnaval também né, então estou aqui com o Rodrigo Coutinho, com o Carlos Eduardo Zuliani, e falou muito bem, meninos, SambaPod? Pode sim, só pode como deve né, e aí Marquinhos, tudo bem? E aí tudo bem, mais um episódio, lembrando que nós somos uma produção do Batuque Digital TV, estamos aqui em Ipanema no Estúdio Rastro e a gente já, vamos começar fazendo a pergunta de praxe, lógico, vamos dividir, como vocês entraram no carnaval, Cadu primeiro que está aqui na frente? Bom, eu sempre fui muito apaixonado por carnaval desde criança mesmo, desde muito pequeno e como jornalista, acabei jornalista, gostava de escrever, obviamente que eu virei jornalista por causa disso, só que o meu primeiro interesse foi escrever samba, então eu peguei e já tinha feito pra blocos e tal, e aí um dia me aventurei a fazer samba pra Mangueira, mas isso era 2000 pra 2001, aí no primeiro ano que eu fiz samba pra Mangueira eu fui pro final. Uau! Maneiro. Aí acabou, né cara, aí mordeu de vez, aí o... Ai, viciou. O mosquitinho, mosquitinho, mosquitinho do compositor. Mordeu de vez, aí a partir dali é harmonia, bateria... Isso foi que ano, Cadu? Isso, 2000 pra 2001, foi o meu primeiro samba na Mangueira, foi pro carnaval dos fenícios, 2001. Aí a partir daí, mordeu mesmo, aí eu já comecei a entrar, acabei presidente de escola, compositor, diretor de carnaval, diretor de harmonia, ritmista. Só não fui jurado, tá bem. Calma que ainda dá tempo pra tudo. Não, faz o nome. Não, cara, você tá novo ainda, cara. Eu vou, inclusive, eu vou te indicar, vou mandar teu telefone pro amigo entrar em contato com você, só pra ser jurado. Você é muito legal. Aí começou fazendo samba ali, já ganhou samba em algum lugar? Já, já? Três na Mangueira. Três na Mangueira. É, 2004, 2015 e 2016. Ó, foi um pouco, viu? Nossa. Eu nunca ganhei um samba. Você já se inscreveu? Também não. Então é por isso, talvez. Então você tá com 100% de aproveitamento. Tô com 100% de aproveitamento. Rodrigo. Cara, primeiro obrigado aí pelo convite. Então, desde muito novo, né? Minha família sempre foi muito ligada a samba. Eu sou de Niterói, então via desde muito moleque sem meus tios saindo pra desfilar. Bateria, é, passista, enfim. E aí comecei a frequentar bloco, né? E aí entrei ali na bateria da Viradora com 15, 16 anos, assim, mais ou menos. E aí depois fui desfilar em outras escolas também. Aí fiz faculdade de jornalismo. Comecei trabalhando de uma forma colaborativa e depois comecei a me destacar. E fui sendo chamado pra outros veículos e tudo mais. Hoje sou assessor de imprensa na Mocidade, há oito anos já, desde 2014, tô na Mocidade. E também trabalho no Allsport, na Band Esport também. Então, um pouquinho, tentando resumir ao máximo, assim, início de história aí. Cadu, hoje, profissionalmente, a partir de jornalismo, você continua no... Esporte TV. Continua no Esporte TV, né? Por isso que eu falei que eu tô tentando uma vaga lá e hoje é o dia que eu vou conseguir. Vou tentar. Isso aí, vai cobrir a Copa. Vamos cobrir a Copa. E assim... Ih, já passou. Não, 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 a gente tá rolando. Eu me perco, né, gente? Eu me perco nas gravações. A gente sempre costuma falar quanto que o carnaval é um mundo bem, digamos, fechado, assim, pra parte de cobertura, né? Porque a gente tem pessoas só que cobrem por gostar. A gente vê vários canais que não ganham um tostão pra poder cobrir. E o cara tá lá fazendo vídeo de bateria, fazendo vídeo do casal. A gente tem, pô, sei lá, os nobres casais no Instagram, que não sei, que é o troféu bateria, que faz o nosso amigo Bruno e tal. E, pô, sites especializados, vocês dois, fazem parte de dois sites distintos, né? Um SRZD, outro do carnavalesco. A gente foi concorrente durante um tempo. Vocês foram concorrentes. Por isso mesmo. Caraca, agora, quando eu falei, eu linkei isso aqui. Então, vocês conseguem ver que essa escassez das pessoas terem mais conhecimento do que estão falando dentro do carnaval, assim, tipo, SRZD e carnavalesco são referências hoje. Então, tudo que eles falam, geralmente, a gente até leva pra gente. Pô, eu cansava de falar contigo, tu sabe disso. Que eu esperava a tua análise, esperava a tua análise porque eu me baseava naquilo pro meu trabalho na Avenida. E a gente sabe que são pessoas que entendem, que são pessoas que sabem do que estão falando. É, mas são poucas pessoas que fazem isso. Vocês sentem falta de profissional assim? Sim, pode começar. Não, vamos lá. Assim, olha, não é porque eu tô do lado do Rodrigo, a gente conversa há muito tempo até ali. Quer dizer, rato de boxe, né? É, é. Várias ideias trocadas. Aquele momento ali é o momento do papo. É, a gente tem uma galera ali que é muito boa. Até o pessoal que hoje faz o troféu bateria, por exemplo, é um exemplo disso. É uma galera que conhece bastante ali, que tem essa intimidade. E foi engraçado porque, assim, se você pegar, existe um recorte, tá? Se você pegar aí começo dos anos 2000, até 2010, comecinho ali dessa última década, é, você não tinha muita gente que entendia na avenida. Você tinha muita gente de sentimento, faziam coisas muito gerais. E aí coincide com o que eu acho que foi uma evolução das baterias, dessa época pra cá. As baterias evoluíram muito. Você tinha baterias que passavam na avenida ali, 10, 2010, 2011, um pouquinho antes. Muito ruins. Perto do que são hoje, tecnicamente muito ruins. Não tem nem comparação, né? Não tem, assim, como comparar. E aí você pega hoje, mesmo quando você vai pros grupos de baixo, você tem uma qualidade hoje muito maior. A técnica mesmo do mestre de bateria entender o que tá sendo feito, dos caras conhecerem não só a questão do ouvido, mas também da parte técnica, entendeu? Então, eu acho que junto, acho que veio, uma coisa veio junto com a outra. Estamos falando especificamente de bateria, né? Então veio junto o conhecimento dessa galera, essa galera nova que chegou entendendo muito mais, e os mestres e as baterias evoluindo e ganhando. Hoje em dia é muito difícil você tirar ponto. É. Muito, muito difícil você tirar ponto de uma bateria. Vamos falar aqui do grupo especial. Muito difícil. Você olha no desfile. Eu me lembro agora pra escolher, a gente lá no final do desfile, na CRZD, cara, pra você dar a escolha, é assim, você vai por nuance. Porque tecnicamente você não tem, tipo assim, a bateria da Tijuca, né? Passa há quanto tempo que você tá ali na beira da avenida, e você tá escutando aquela bateria perfeita, aquela sonoridade de todos os instrumentos. Equalizada, 25 anos de alto nível aí. Exatamente. Parece que você tem ali, isso aí, que você tem um equalizador ali e tudo soa bonito pra você na beira. Aí você começa a falar, não, tudo bem, mas quem fez as melhores bosses? Pô, as bosses do Salgueiro foram sensacionais. As bosses... Entendeu? Então você começa a ter que partir pra nuances pra você poder dar um prêmio, por exemplo, né? Entendi. Então acho que a qualidade subiu muito, e aí a qualidade de quem cobre nesse ponto subiu muito. Mas nos outros quesitos, eu ainda sinto falta de uma qualidade maior. Eu penso parecido, e acho que tem muito a ver com a pouca valorização que é dada à imprensa de carnaval, né? Exatamente. Hoje a gente tem, por exemplo, eu trabalhei muitos anos no site carnavalesco, e assim, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. A gente fazia um trabalho colaborativo lá. Muitas vezes você ganhava uma ajuda de custo aqui, quando passei a analisar bateria, né? E tinha outros empregos, mas quando trabalhei como repórter, como estagiário, era um salário pequeno, sabe? Era um salário que estava defasado com relação ao restante do mercado. Mas por quê? Porque o Alberto João Laudono do site não queria pagar. Não, não era isso. Ele tirava do bolso dele pra pagar. É porque ele não tinha de onde tirar mesmo. Ele não tinha receita, não tinha patrocínio, não tinha nada. Então, assim, a economia do carnaval precisa crescer nesse aspecto. Se a economia cresce nesse aspecto, cresce tudo junto. A comunicação vai crescer, a gente vai ter mais sites, a gente vai ter mais gente capacitada. Hoje, muitas vezes, pode ter uma pessoa que goste de carnaval e queira se aprofundar, por exemplo, em artes cênicas. O cara vai falar sobre alegorias e adereços. Quando o cara chega e se depara com esse cenário, de uma estrutura de trabalho ruim, e eu não estou falando de um site especificamente, a estrutura de trabalho, de uma forma geral, na avenida para a imprensa não é boa. Não é boa. É muito ruim. Inclusive, o próprio credenciamento é muito confuso. Tem muita gente que trabalha o ano inteiro que fica de fora e tem gente que... Isso, que chegou ontem, cai de paraquedas e consegue. Por exemplo, já vi gente que vende credencial trabalhando na avenida. Trabalhando na avenida. Então, são coisas que precisam ser revistas melhor organizadas e a questão financeira vem junto com isso. Porque, às vezes, o cara até quer. Ele quer participar. Ele quer estar dentro daquele site. Mas, pô, peraí, cara. Eu vou ganhar isso aqui por mês. Pô, vou sair de casa, vou largar minha família. Sabe? Pô, a gente lá, cara, eu ficava analisando a bateria igual um tarado lá. É. Sabe? A noite toda não é fácil, é cansativo. Como você falou, outras pessoas já me falaram. Pô, eu ficava lá esperando que você ia escrever para ver se estava certo, se não estava. E tinha gente que gostava, que não gostava. É natural de qualquer trabalho isso. Não é normal. Mas, é... A responsabilidade que você tem de estar ali. E, às vezes, você é xingado, você é perseguido e não é bem remunerado para aquilo. Então, cara, isso cansa. Chega uma hora que o cara pensa assim, ah, peraí, vou procurar outra coisa para fazer. Vou desfilar na minha escola, vou comprar o ingresso, vou assistir. E aí, cada vez mais gente vai saindo. Ficam aqueles que são os abnegados. E o fato de você ser um abnegado, nem sempre você é qualificado tecnicamente para aquilo ali. O que significa ser abnegado? Ah, o cara que ama aquilo ali. Tarado. É. Não importa, sabe? Os do mosquitinho. Não importa, eu vou estar lá, sabe? Ou seja... Vou gastar no meu bolso. É, é. Basicamente isso. Então, acho que o problema, para mim, ele é um problema muito maior e acaba afetando... Respindo. Respindo. Eu acho que, assim, as baterias, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para a nossa brasa aqui, elas tiveram muita sorte com isso. Porque, sabe, assim, a gente fazia, e tem gente que faz até hoje, de forma muito respeitosa. Até quando eu ia criticar e apontava os erros, você poderia discordar daquilo que eu estava falando, ou que ele estava falando, do Claudio, do Guilherme, do Kleber, de qualquer um. Mas, cara, não venha me dizer que não tinha fundamento que a gente estava falando, porque tinha fundamento. Então, e talvez por isso incomodasse tanta gente, né? Porque já conversei com vários jogadores antes do Carnaval, jogadores que ainda estão, jogadores que já saíram, e eles falaram, olha, as colunas que vocês escrevem, os vídeos, são referências para a gente trabalhar e entender o que cada escola está fazendo. E, assim, como ele falou, outros quesitos isso não acontece. Mas acho que é um problema muito maior do que somente a qualidade do profissional. Acho que tem a ver com o ambiente que o cara está inserido. O ambiente não é propício para que ele se desenvolva. Inclusive, a resposta da grande imprensa é a cobertura do Carnaval, né? Eu sinto que fica concentrado nos dias do desfile e depois parece que Carnaval não existe. É, é um pouco... Eu posso dar o meu exemplo. O Carnaval, para quem não é do Carnaval, ele começa a partir da vinheta da Globo. É. Na verdade, ele é dezembro a março, né? Dezembro a março. É, quando sai... Antigamente era o LP, eu cheguei a pegar a LP. Eu também, eu também. Eu não queria nem pegar a LP. A gente pegou a LP, a saída da LP era um evento. Era um evento. Era um evento. Lá em casa só tocava a noite toda de Natal. No dia... Era no dia nacional. Era um evento territorial, aqui do Rio de Janeiro. Sim, sim. Muito específico daqui. Dia nacional do samba que era lançado. Era dia nacional do samba? Dia nacional do samba, sim. Dia 2 de dezembro. Aqui era assim, você tinha como referência quando lançava os sambas, né? Porque o público normal não conhece final de samba, não conhece, os caras não sabiam. Quando você chega para os caras e fala assim, pô, mas samba você começa a pensar em dezembro. Eu falei, amigo, os caras estão trabalhando desde maio, junho. Não, como assim? Fazendo o quê? Não entendem, não entendem. Exatamente. Não tem um entendimento no corpo, eu acho, sobre isso. Porque até tem, porque tem uma lenda, né? Que trabalha o ano inteiro e tal. Tem até samba falando sobre isso. Isso chega, mas ele não entende no corpo a dimensão do trabalho. É, pô, é para ele a diversão. Tipo, chegou na dezembro, dezembro passa rápido porque é Natal e é no novo Carnaval. A lenda, para quem não vive do Carnaval, é isso. Eu falado isso aí, virou o ano é Carnaval. E o tratamento da imprensa, ele é muito preconceituoso, inclusive. Eu posso falar, eu sou assessor da mocidade há oito anos, né? E eu já passei por muitas coisas na mocidade. Fases boas, fases ruins, mortes de pessoas ligadas à escola, por exemplo, né? Então, assim, quando acontece, ah, morreu um integrante da mocidade, cara, você passa o dia inteiro respondendo ligação, mensagem no WhatsApp, porque as pessoas, às vezes, não tem nada a ver com nada que tem relação com a escola de samba, mas as pessoas querem linkar uma coisa na outra. E aí você manda um release, por exemplo, que a gente chama de release no meio das assessorias de imprensa, informando uma pauta, por exemplo, a mocidade vai fazer uma festa lá de lançamento de protótipo. Ninguém vai. Cagam, né? Ninguém responde, ninguém dá a nota no jornal, no site. Você quer ver uma coisa, agora durante a pandemia, quando começou um movimento preocupado com os trabalhadores de carnaval, pessoal, pelo amor de Deus, né? Tipo... Tá pensando em carnaval, né? Carnaval, é isso. Tá pensando em carnaval. Todo mundo querendo ajudar as pessoas que dependem da festa, porque as pessoas acham, a referência das pessoas é a seguinte, ah, vou pronunciar pro Caio e ficar doidão pra ficar aqueles dias lá escutando aquelas raves malditas lá, né, e tal, e achar que isso é o... Isso é carnaval. Entendeu? Que isso é carnaval. Ficar doidão no camarote, é isso que importa. É isso que importa. E acessar aqueles quatro dias, acabou. E a galera que trabalha pra aquilo ali acontecer, que é, né, pô, depende daquilo, sabe, sustenta a família pra aquilo, não, não, pô, já tá pensando em carnaval já. E a quantidade, a quantidade de profissionais de diferentes áreas entra num barracão, tu vê marceneiro, e não só em barracão, o pessoal que vende uma barraca em torno da Sapucaí perdeu, perdeu, perdeu renda, porque não teve, não teve evento. Quantas vezes disseram que foi o carnaval de 20 que ajudou a espalhar a Covid? Várias vezes, pô. Não, 19 e 20, a comissão de frente da Gaviões, que era o... Que era lá, que era... Teve gente compartilhando isso. E tipo, e aquela comissão, se a gente for analisar, aquela enaltece ainda mais, porque ele tá matando o mal pra poder... Exatamente. Cara, que surreal, mano, eles exterminaram... Mas isso é tudo parte da discriminação que o Rodrigo falou. O tempo todo. De uma política, né? Também, de uma política que foi uma política de Estado. E a gente teve uma política de Estado. Exatamente. Que não ajudou o carnaval. Quatro anos aí de preconceito. Aí logo aí veio a pandemia. Pô, mas é complicado tu trabalhar assim, né, cara? Você responder só o que convém. Cara, assim, lá eu tenho uma liberdade grande, né? Porque já trabalho lá há muito tempo e as pessoas respeitam muito o meu trabalho lá. Então, algumas emissoras, por exemplo, eu não atendo. Não atendo. Pode ser qualquer pauta. Não, a mocidade não atende. Porque, sabe, a gente sabe muito bem o tratamento que vai dar. Só que convém. Só que é aquele interesse. Exatamente. Ah, pô, desculpa, não tá mais aqui a pessoa que fez isso. Não, não importa. A linha editorial daquela empresa de comunicação não mudou. É isso aí. Continua sendo a mesma. Então, assim, eu não vou expor o meu cliente que é a minha escola de samba de coração, é a escola de samba que eu amo, não vou expor a minha escola a isso. Entendeu? Então, isso acontece muito. Assim, é revoltante. A quantidade de pessoas que tentam atrapalhar o processo, que tentam se envolver pra ligar a escola. Aí, não só a mocidade, todas as escolas passam por isso. fatores negativos é muito grande, sabe? Há muita gente remando contra a maré mesmo. Então, assim, quem é do samba tem que se unir mesmo, tem que se ajudar porque, sabe, é meio que uma guerra o ano inteiro. Ah, imagino. E no seu trabalho específico de assessor, assim, pensando qual seria a alternativa, porque qual o objetivo? O assessor, chama a gente, né? Sim. Basicamente chama a gente, atrair financiamento, pra escola. Quais são as técnicas que você usa atual pra fugir disso, assim? É, então... Minha pergunta básica é TikTok traz gente pro samba? Traz, traz. Assim, a gente pode falar, lá na mozana a gente pode falar bem, porque o nosso departamento de marketing é muito bem desenvolvido. Ah, doido, o Castorzinho é incrível. mandar até um abraço pro Brian, que faz lá com a gente lá, ele é o diretor de marketing, ele é responsável por muita coisa legal que a gente fez recentemente. É... Mas, assim, o que que eu tento fazer do meu trabalho de assessoria? Uma escola de samba é um, cara, é um corpo gigantesco de várias pessoas diferentes, né? E quando você tá há muito tempo ali, você conhece a história das pessoas. Então, assim, se eu tentar vender uma pauta pro Jornal O Globo em julho sobre o enredo da mocidade, provavelmente eu não vou conseguir. Provavelmente. Mas se eu vender uma pauta em julho de um menino que era da bateria e num curso técnico na quadra da mocidade, ele aprendeu a cortar cabelo e abriu um salão pra ele, igual eu já fiz lá, e hoje o moleque ganha dinheiro com isso, sabe? Ele não tinha perspectiva nenhuma de vida, a escola fez uma parceria com o Sebrae, ofereceu um curso técnico de barbeiro, ele fez o curso, abriu um salão pra ele e... A renda do cara. Aí, aí, como é que eu tento inserir? Ah, vou levar o Vander Pires, que na época era o intérprete da mocidade, tem um penteado exótico, né? Todo mundo acha legal o penteado do Vander Pires. Nunca reparei. Um abraço pro Vander também, meu grande amigo. É, é isso aí. E vamos levar o Vander lá pra ele cortar o cabelo do Vander. Então, assim, isso é uma pauta, então é você tentar... É quase uma mídia direta, né? Exatamente. Que você vai buscando, assim. Porque se você for falar de... Ah, do casal de Messias Aliporto e Bandeira em julho, não vai me dar uma pauta. Às vezes nem em janeiro. É complicado. Existe, assim, e as próprias redações de jornal também. Eu falo isso porque trabalho com jornalistas que não sabem nada de carnaval. Né? E que não tem a menor noção. Cadu também. Com certeza tem história desse tipo pra contar. Muito. Que as pessoas... Ah, pô, você trabalha com escola de samba? Caramba, o que vocês fazem lá o ano inteiro? Ah, essa é a pergunta. É. Eu não tenho muita paciência pra responder algumas coisas. Então, sabe, é... Pô, cara, você não sabe o que você tá falando, sabe? Tem gente em escola de samba que... Eu conheço baiana que tava em depressão porque perdeu o marido. Foi tenso. porque perdeu tudo, não tinha como se sustentar. Pô, foi lá pra mocidade, entrou na aula de baianas. Cara, a mulher, sabe, ela reencontrou o sentido da vida dela. Eu conheço passista que não tinha nada assim, não tinha perspectiva e tá morando fora do Brasil hoje ganhando dinheiro. É verdade. Quantos atletistas? Tá fazendo show de samba. É isso aí, pô. Aconteceu isso. Isso aí. Quantos deles? A gente conhece vários aí que hoje moram fora, pô. Com o carnaval, o samba abriu uma oportunidade da pessoa ir lá pra fora. foi receber uma oportunidade da oportunidade e nunca mais voltou. Isso. E tá lá. E você consegue enxergar também que vocês têm muito... Vocês ainda estão fazendo essa parte de análise, mas de forma mais branda, né? Não estão igual... Tem muito atrito? Muita reclamação? As pessoas não concordam muito com o que vocês falam. Andar de bateria? Pelo amor de Deus. Passaram muitos... Passaram muitos perrengues. Olha, eu vou citar... Não vou citar a escola. Eu falei bem dessa escola dois anos seguidos lá porque eu fazia o SRZD e participava do debate da Rádio Globo. Sim. Que tinha sempre depois do carnaval. Então, durante três anos, eu cobri a SRZD, participava às vezes da Globo ali e às vezes lá na sala para comentar uma outra escola e depois era chamado para o debate. Aí, nesse debate, dois anos, eu falei muito bem de uma determinada escola. No terceiro ano, não foi bem. Aí eu falei no debate, poxa, me decepcionou. Então, o presidente quer falar com você. Mas tipo assim, irado. Aí, vem cá, mas você assistiu o debate nos outros dois anos que eu falei bem da tua escola? Porque, tipo, deve botar na cabeça que não, ele persegue, né? Não persegue. Entendeu? Então, acontecem determinadas situações que o mestre bateria te olha torto. E aí, você chega para o cara e fala assim, pô, ensaio técnico. Cara, ensaio técnico, na minha visão, é para corrigir. Você não deve ser agressivo com o que você comenta. E muita coisa, a gente deixava, o Rodrigo devia fazer isso também, tipo assim, Marquinho passou ali com a ala dele, de tamborim. Pô, a gente viu alguma coisa ali que chamou atenção. Pô, Marquinho, tem um momento ali que o desenho vai exagerar. Mas chegando em mim. Sim. Muitas vezes a gente falava assim, ah, no geral, foi legal e tal. Tem uma outra coisa para ter atenção um pouquinho aqui no tamborim e tal. Esse era o comentário. No Marquinho, a gente chega ali e fala assim, Marquinho, tem um momento ali na segunda que o teu desenho está, cara, está confuso. E tal. Aí, falava para ele, né? Mas tem gente que por você dizer assim, ah, tem que ter atenção nisso aqui. O cara, pronto, já influenciou o jurado. Já, porém. não influenciou o jurado. Entendeu? O cara vai passar perfeito ali e não vai influenciar o jurado. E como eu falei, o nível subiu muito. Então, eu acho que até isso diminuiu um pouco. Existia mais antes ali. Principalmente nessa época que eu estou falando aqui que as baterias eram muito irregulares. Estava começando aquela crescente, aquela melhora. Exatamente. Aí você tinha umas que evoluíram muito. Vocês deram o exemplo da Tijuca aqui. A bateria da Tijuca é um carro redondinho há muito tempo. E tinham outras que eram confusas. E com mentalidade muito antiga. Então, não evoluía. E principalmente essas eram as que mais reclamavam da gente na avenida. Mas criavam confusão. Entendeu? Então, ainda bem que eu estou achando, eu tenho a impressão que a coisa evoluiu nesse ponto muito. Muito mesmo. Do tratamento. O último ano que eu fiz a análise foi em 2019. De lá para cá eu optei por não fazer por uma série de questões pessoais de querer curtir mais o carnaval, de ter mais tempo para ficar com a minha família, de curtir mesmo, de desfilar. E que não estava compensando exatamente por isso. Era muita coisa que você ouvia que não era justo. Eu estava ali me dedicando e sendo honesto com todo mundo, fazendo um trabalho legal. Muita gente reconhecia isso, era bacana. Isso aí não dá para dizer. Até hoje, sei lá, eu vou a alguma quadra. Pô, aí, cara, não vai voltar a fazer não? Não sei o que. Falei, pô, cara, não quero não. Pô, faz a maior falta, cara, volta lá, não sei o que. Assim, é legal ouvir isso, mas, cara, assim, eu já recebi ameaça de morte por e-mail. Nossa. Já recebi ameaça na avenida de ritmista. Já recebi ameaça por terceiros e de várias baterias diferentes, né? Aconteceu um episódio comigo. É, só fala bem que não recebe ameaça. Não, assim, o que ele falou me lembrou, é, me lembrou uma situação. Eu falei cinco anos bem de uma determinada bateria. Cinco anos seguidos. inclusive, dei dois prêmios pra essa bateria, né? No sexto ano, eu fui no ensaio de rua dessa bateria. Aí eu tô lá no ensaio e aí o mestre me viu fora da bateria. Eu não cheguei lá e me anunciei pro mestre. Fui lá ver o ensaio pra entender qual era o arranjo que eles iam levar pro ensaio técnico do final de semana. Porque eu acho que um jurado tinha que fazer em todos os... E eu fiquei lá quietinho, cara. Fiquei quietinho. Não falei com ninguém. Cheguei, já tinha começado o ensaio. Fiquei andando na calçada assim. Daqui a pouco, alguém me viu do lado de fora da bateria e falou com o mestre. Pô, lá o Rodrigo, não sei o quê. O mestre me pegou, me botou dentro da bateria e eu passei o ensaio todo dentro da bateria. Acabou o ensaio, ele chegou pra mim e falou assim, e aí, cara, o que você achou? Ó, achei isso, 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 isso. Isso tá legal, isso aqui eu acho que não tá. O cara poderia pegar aquilo ali e falar, pô, esse maluco não sabe nada. Ah, é um direito que ele tem, cara. Se eu tô fazendo o meu trabalho não é pra te agradar não, cara. Sabe? Não trabalho pra você, nem pra tua escola. Tô fazendo o trabalho pro público que tá acompanhando. Se você gostou ou não gostou, caguei pra tu, entendeu? Então, assim, aí ele... Ah, pô, tu achou isso? Ah, não, é que é isso aqui... Beleza. Domingo foi um ensaio lá na avenida. Passar pra cair. E a bateria cometeu os mesmos erros do ensaio de rua. E os mesmos acertos. E eu falei sobre tudo isso. Cara, foi um escarcel, assim. Sabe? Foi pra internet falar um monte de coisa. E, tipo, esqueceu de tudo aquilo que eu tinha falado positivamente da bateria, que ele mesmo já tinha me agradecido antes. E eu falava pra ele, cara, não precisa me agradecer. Eu não tô te fazendo favor nenhum. Só tô avaliando o seu trabalho. E aconteceu com outras baterias também. Então, assim, infelizmente, tem muita gente no carnaval que não sabe receber uma crítica. Né? Ser criticado é ruim. A gente trabalha com isso. Eu tenho uma coluna no wall. Se você entra lá, todo dia tem gente me xingando. Todo dia no meu Twitter tem gente me xingando. Eu sei. No meu Instagram também. Sempre vejo teu Twitter. Então, assim, inclusive um cidadão dessa mesma bateria no final de semana que eu vi um texto sobre o Diego. No final de semana que a gente tá gravando aqui eu vi um texto sobre o Diego. Diego Ribas. O cara, ele entrou e botou assim, incrível como você é tendencioso. Seja comentando bateria ou comentando futebol. Eu respondi pra ele, você tá até hoje me dando audiência. Pô, cara, sabe, os caras, eles não têm um discernimento assim. das que não conseguem. Eu entendo que você receber crítica é ruim, mas existem críticas que você pega elas e o cara te desrespeitou. Pra que eu vou ficar dando atenção pra aquilo ali? Você larga ela e deixa. Vai me fazer mal aquilo ali. E existem críticas que são construtivas. Você pode concordar ou não concordar, mas jamais você tem o direito de atacar aquela pessoa. Sim, pô. Sim. Então, assim, esse foi um dos motivos que eu parei de fazer porque realmente tava me cansando, sabe, com, perdão na palavra, muito nego babaca, sabe. Muita gente que não, sei lá, parece que não consegue raciocinar minimamente em coisas básicas. E não merece que eu perca meu tempo com isso, que eu, sabe, gaste aqui a minha energia com isso. Vou curtir meu carnaval de outras formas. Dá mesmo. Tem uma engraçada disso. É, eu lembrei agora dele falando o primeiro ano da gente com Odilon na CRZD pra eu aproveitar que ele esteve aqui. Cara, o Odilon tem hora que ele não tem freio. Não, o Odilon não tem freio. O Odilon é descompensado. Eu aprendi, eu aprendi. Sim, mas ele é assim. Ele tava aqui antes da gente conversando, ele, cara, eu vou, mano, eu não consigo parar. Eu falei, fica à vontade, mano. Eu aprendi com ele, né, Matheus? Tocar instrumento eu aprendi com Odilon. Então, porra, Odilon pra mim é um mestre. É o cara. É um mestre, né, tal. E aí, foi muito engraçado porque a gente foi trabalhar junto na CRZD. Aí eu e o Claudio Francione, a gente tinha acesso de isso, cara, porque ele não tinha esse filtro, assim, de como é que eu posso falar e tal. Aí a gente foi assistir um ensaio técnico de uma escola do Grupo A na época. Meu irmão, ele ficou louco com um cara que tava na caixa no fundo. O cara realmente, o cara não tinha noção do que ele tava vendo ali. Aí quando acabou, ele foi gravar o vídeo, aí ele lá, pô, por que falar com o mestre aí, pô, tem um cara lá no fundo, pô, estragou a bateria dele, meu irmão. O cara tava assim, assim, com a camisa tal, com não sei o que, com o... Faltou dar o RG no cara. O mestre até tentava demorando cuidar, mas esse cara nunca mais voltou da escola. Não, mas ele era assim, eu lembro do... Aí o Claudio botava a mão na cabeça, assim, tipo... Não, vocês sempre foram muito, muito de boa. Lembro que eles faziam uma análise quando acabava o ensaio técnico, tipo, ali na Frisa, na Frisa e tal, era maneiro pra caraca, chamavam o mestre, falavam e tal. Aí o Odilon era assim, e tipo, os dois sempre falando muito bem, pro Claudio também, um ótimo comunicador, né? Aí passava assim, o Claudio falava, o Cadu falava, chegava no Odilon, o Odilon já que... Mesmo jeito aqui, ó. Então... Porque o Odilon batia na mesa de 5, 5 segundos. Então, não sei o que lá, não sei o que, pô, não tá maneiro não. Não tá maneiro não, aquela espalada lá, aquela claca, aquela claca, pô, legal, hein? Aquele menininho lá do tamborim, não sei o que, pô, legal, mas... Porque ele tem o jeito raiz de mestre, cara, ele é ele. Ele é ele. Ele é ele. É muito bom, cara, ele é muito engraçado. Mas ele é aquele cara, meu irmão, que olha lá no fundo, ele tá lá na frente da bateria, ele vai direto no cara que tá errado. Ele vai, pô. Ele vai. Na reta, assim. Ele vai. Como é que você... Com 300, o cara ali vai... Como é que ele sai? Ele olha na mão. Impressionante em sai, assim. Eu já vi ele segurar a mão do cara, a maceta no ar, assim. Pô! Segurou. O cara ia errar no negócio? Não, o cara tava errado. O cara tava vindo errado. Ele tirou uma reta na frente, bom, segurou a maceta. E o bom que ele não faz isso na escola que ele trabalha, não, cara. Ah, ele não faz isso? É? Se ele tiver que entrar na escola que o Rodrigo é mestre, ele vai entrar e vai mexer, vai falar, dá esporro na pessoa que o cara não sabe nem porque tá tão responsável. Agora, é legal que com ele todo mundo respeita, né? Porque quando você olha o Odilon do teu lado, ele te dá no broca. Não tem como não... É melhor eu acertar aqui porque o cara... Vocês conseguem ver também da mesma forma que evoluiu essa parte de cobertura das pessoas? Tem muita gente que não entende nada falando um monte de besteira. Nossa Senhora. E é aquele famoso dar tapinha nas costas. Tá tudo bom sempre? Aí talvez por isso as pessoas achem que... Você sabe o que acontece, cara? Assim, tem um lado... Tudo tem dois lados, né? A gente sabe que tudo tem dois lados. A gente viu, esse ano agora, o Escorro Rodrigo citou sobre a questão das credenciais, né? Que é um absurdo. Você tem muita gente que trabalha com carnaval que não... Bem, trabalha bem, que não ganhou credencial. Faz um trabalho sério que tu vê, né? Ao mesmo tempo, muita gente começou a usar essa questão de fazer vídeos, estar na avenida e tal, como um caminho pra conseguir credencial. Então eu acho que isso acaba prejudicando a gente que faz direito. Por quê? Porque chega um derrame na liga, né? Não sei o que, samba. Não sei o que, sapucaí. Não sei o que, aí os caras olham e falam, porra, cara, como é que eu vou sair dando credencial pra essa galera toda? E aí os comentários são, sabe, os caras que fazem vídeo comentando samba, enredo. Com o celular, assim, pô, legal. Samba de hoje. Tem um ou outro, legal, sabe fazer, você fez que o cara estudou ali e tal, mas tem uns que, pelo amor de Deus, não é questão de gosto, é questão de não saber o que tá falando. Sim. Entendeu? Então, eu não concordo com esse derrame de vídeos. Concordo. E isso atrapalhou a gente, porque além de tudo a avenida fica mais cheia. Vocês iam atrapalhar a escola também, né? Porque ali é aquela área. Assim, dando a visão da escola, cara, dá uma agonia quando a escola tá entrando ali a bateria e tem aquele mar de gente. Pô, nem fala. Fazendo live ao mesmo tempo no celular pra dez pessoas assistirem. Exatamente. Eu tava fazendo isso. O alcance também, né? Eu acho assim, tem que existir um critério. Eu passei por isso credenciando a imprensa pra final da mocidade agora. Cara, chegou, sei lá, uns setenta pedidos de credenciamento. Aí você, a pessoa manda lá o nome do site ou às vezes a página no Instagram, que é outra coisa que tá acontecendo muito agora também. A pessoa monta uma página no Instagram, né? Aí a página, às vezes é bem sucedida, às vezes não é. E acha que a página no Instagram é um veículo de comunicação. A página no Instagram é uma rede social. Você pode ter cem mil seguidores. Você não é um veículo de comunicação. Você pode até fazer um trabalho legal e a partir daí, eu acho que a assessoria de imprensa, ela tem que entender o cenário novo do mundo hoje, né? E talvez ceder esse credenciamento ou não. Mas não é todo mundo. Isso acontece... Cara, eu recebo lá site 1234 da Folia. Você vai entrar no site, a última atualização é de abril de 2019. Falei, cara, peraí, você tá me mandando credenciamento, aí manda três pessoas de credenciamento, quatro pessoas. Pô, vem cá, você não bota uma matéria no teu site há três anos, cara. Tu vai mandar quatro pessoas lá pra quê? Vocês vão apurar a matéria, vão fazer entrevista... Pra curtir o evento. Me detalhe aí, alguns nem respondem porque sabem que não vão ter o que dizer. Outros ainda tentam argumentar e aí você veta, você ainda sai como o vilão da situação, né? E por que que eu veto? Ah, pelo prazer de... Não, é pra facilitar quem vai lá trabalhar. É isso aí. Quem vai lá trabalhar tem que ter a mesa lá com um ponto de luz pra ele trabalhar, tem que sair e deixar a mochila dele lá com segurança e ninguém mexendo nas coisas dele. Então, isso tem que ser estendido às outras escolas, a própria liga, acredito que vai fazer um trabalho melhor esse ano porque mudou muita coisa na comunicação lá, é a esperança. Mas, cara, é muito... Assim, é claro que a gente tem que se atentar ao que tá acontecendo, mas é muita gente que não só não sabe do que tá fazendo, como não tem a menor noção de onde está. Esse ano na Mocidade teve um cara que eu tirei ele umas sete vezes da frente da bateria, assim. Sete vezes. Eu não sei como ele conseguiu um colete. Ah, de imprensa. Colete de... Não, não foi nem de imprensa. Não, de apoio. De apoio. Porque, assim, tem muito isso também, né? Não, porque tem o colete de imprensa que você só consegue entrar na pista com aquele colete. Ele tava com o colete. Ele tava com o colete de apoio. Esse ano era até vermelho, acho. Aí eu fiquei tentando olhar a credencial dele no meio do desfile. Falei, cara, esse cara é da onde? Quem é esse cara? Toda hora ele mamado. Na frente da bateria com o celularzinho na mão. O braço mora. Ele não conseguia nem filmar direito. Aí, às vezes, você toma uma medida mais enérgica com aquele cara ali. Ah, o cara agrediu ele. O cara é violento. É isso, é aquilo. Não sei o quê. Mas o cara tá ali atrapalhando, cara. E, assim, igual a ele. Tem um monte de gente que faz isso, que às vezes não tem nem acesso à pista em si depois do setor 3, mas que fica ali no setor 1 com aquela confusão, aquele empurro. E o segundo box, André? Porra, não fala. Não, esse ano o segundo box foi aberto. Não, invadido, cara. Não, foi aberto mesmo. O camarote abriu pra quem tava naquele lado e ia curtir. O pessoal desceu e não contou mais nada, né, cara? Não, não. Ainda foi. A invasão ali. Não, não. Vai ter um cara te cutucando. Vai ter o tamborinho aí. Daqui a pouco vai ser isso. Teve isso na Grande Rio. Teve isso na Grande Rio. Nos filhos das campeãs, uma menina desceu de um camarote, tentou tomar, se não me engano, o chocalho da mão de uma garota. A garota resistiu e ela agrediu a garota. Teve isso no estilo das campeãs. Meu Deus do céu. O mestre Fafá, inclusive, fez uma reclamação lá perante a liga lá e isso até motivou, isso é até bom que as pessoas saibam disso, isso motivou com que algumas reuniões fossem feitas com donos de camarote esse ano e vai ter multa pesada. Se tiver camarote liberando acesso à pista, vai ter multa pesada esse ano. Cara, o segundo recuo ficou impraticável. Impraticável, cara. Impraticável. Eu não entendi o que era aquilo ali. Mas tinha um camarote enorme também no meio, bem no meio ali. Todo mundo vinha atrás. Aquele camarote ali tem até o nome, não sei o que é, camarote de pra turista, alguma coisa específica ali, alguma coisa pra isso. As pessoas abriram pra lateral. Abriu, entravam, entravam, circulando ali na frente. Que loucura, cara. Sem problema. E isso, dia oficial. Não, é, eu tô falando de campeãs. Eu tô falando que é no desfile oficial. Desfile oficial, nos dois dias. Tanto que eu tive, eu desfilei nos dois dias, os dois dias tava impraticável com ele ali, cara. E, cara, e sem contar que ali na, você falou que muita gente que não entende, fazendo ali, igual o cara que tu não sabia de onde era, fazendo o vídeo, assim, cara, a gente já tá num nível de estresse ali. Pô, é altíssimo, cara. Claro. Absurdo. Não, e você apanha, porque assim, aí você vira uma regra, você apanha, de uma galera e de uma bateria, sendo que você tá lá sempre, né? Mas por que que os caras fazem isso também? Por causa disso que o Rodrigo falou. Aí o cara tá já num grau de estresse enorme. Um monte de gente que não tem nada a ver com a história atrapalhando. O cara distribui pra todo mundo, entendeu? Então, você vê o cara tirando da lateral, esse ano, o cara, o Cláudio com colete, o Cláudio fazendo análise da bateria, acompanhando, um cara foi e tirou ele, com segurança da avenida. E um monte de gente ali que era carona, ficou, e o Cláudio que tava, aí o Cláudio falou assim no final, cara, não vou nem, eu vou falar lá no final que essa escola não vai ter análise. Não deixaram o cara trabalhar. Porque um palhaço me tirou, sendo que o Cláudio tá lá há quantos anos, né? Fazendo análise, todos os mestres conhecem ele, todo mundo de bateria conhece ele, e o Cláudio foi e tirou na minha frente. Cara, eu vi, eu vi, gente, outra coisa que a gente tem em pauta, eu acho que as pessoas, sei lá, não sei se treinamento, mas segurança, vamos lá, vocês tem que saber quem são as pessoas que estão aqui, certo? Imagina, nego botar a mão no peito, sei lá, do Vanderpires. Isso falta a nossa pra cair muito, hein? Mas é difícil de fazer isso, vai. O que? Não, segurança, saber quem tá aqui. Não, é mais fácil ter um controle maior das credenciais e de tudo isso do que o pobre do segurança, não é difícil. O Cadu com certeza trabalha, frequenta a pista, né, mais tempo do que eu ali. Eu frequento a pista, tem 13 carnavais, 12 carnavais que eu trabalho, né, ou com imprensa, ou como assessor, enfim. Isso aí depende muito da credencial que você tá usando. É. Se o cara vê na sua credencial lá o Liesa Pista, ele fica com medo de você. É. E eu já vi gente com o Liesa Pista botando até pessoal de Frieza pra dentro da pista, de camarote pra dentro da pista, e o segurança vai querer falar alguma coisa, o cara, não, eu vou botar, não sei o que. Você sabe quem eu sou? É. Da carteira, né? Essa famosa frase. Tem muito isso no carnaval. Você sabe quem você tá falando? Sabe quem você tá falando? Acho que a frase mais dita na avenida ao longo do carnaval, com certeza. E aí, outras credenciais, a galera já não respeita tanto, né? E de imprensa, não existe imprensa Liesa Pista, por exemplo. Não existe. Não existe. Liesa Pista é pra quem trabalha nas escolas. É diferente. Sim. Colete de imprensa. Mas aí, a cabeça da maioria desses caras que estão ali, aí eu concordo, tem que haver um treinamento pra você identificar, esse cara está trabalhando, cara. É. É credencial, né? Pois é. Também, também. E assim, as pessoas têm que ter esse tratamento diferenciado, né? Pra entender, pô, aquele cara tá trabalhando, pô, beleza, se ele atrapalhar alguma coisa, eu posso até chamar atenção, dar um toque. Agora, porra, eu não posso dar o mesmo tratamento a ele do cara que tá com a tacinha de gin na mão ali, de champanhe, com três, quatro mulheres do lado, andando por dentro da escola, isso tem toda hora ali. Mas o cara vai ter medo desse cara. Vai ter medo. Lógico que vai. Porque ele também não tem o respaldo pra agir. Mas vai ter medo desse cara. Porque também não tem o respaldo pra agir. Exatamente. Não sabe quem é e o medo. Exatamente. O medo, aquele cara de tacinha na mão. Ele não vai ter medo do Jimmy, não vai ter medo do Rodrigo, a gente com colete de imprensa. Mas vai ter medo desse cara. Então, como é que ele faz? Aí, vem aquelas incongruências também. Você tem a credencial, a armação. Só que quando você bota o colete, a credencial é uma armação, você entra na avenida. Sem o colete, você só pode ficar lá pra trás. Aí agora, tiraram até a armação ali, né? Tem segurança. Que não te deixa ficar nem na frente do setor 1. E tem segurança aqui. Não tem problema. Não, é loucura. É tipo, até hoje eu não entendi. Tem a diferença de TL, armação e TL. Tem gente com TL que às vezes tá ali na pista, tem gente com TL, armação também que tá na pista. Às vezes o cara fala, não, barro que tá com TL, armação e barro que tá com... Eu falei, meu Deus do céu, não entendo. Aí não, só pode passar de colete. Pô, no setor 1, de colete, aí se tu ler atrás da tua credencial, com as letras de mil, a gente tem explicado como é que você tem que fazer. Cada credencial, né? Cada uma. Com essa, no uso do colete, lá permitida. Inclusive, a principal notificação ali é o seguinte, é proibido ficar na frente dos espectadores. Isso aí. O que mais tem ao longo disso é isso. É, gente parada. Isso aí. Não, as pessoas usam credencial pra assistir. Pra assistir o desfile. Usam como ingresso. Usam como ingresso. Como ingresso. Tá, e aí também tem a questão da política de valor de ingresso, né, gente? Sim. Ah, não é. Muita gente tenta dar esse jeitinho porque não consegue. Não, mas a credencial é muito mais caro. Lógico, tem uma cultura, tem uma cultura disso já, mas tem também uma política de valor de ingresso. A cultura do cara tirar onda. É, é isso. Tem uma cultura sem isso. O cara tá com credencial, o cara é brabo. Peguei credencial. Nossa, quanta gente fez isso. O cara é da empresa de serviço. Enche a boca pra falar isso, né? O cara é da empresa de serviço. Mas ele vai porque... É, lá na Mocidade, há alguns anos eu tenho a credencial da Elieza. Aí, alguns amigos chegam pra mim e falam assim, pô, como é que eu faço pra conseguir uma dessa? Trabalha na assessoria de emprego. É, trabalha. Trabalha. Primeiro trabalha. Porque assim, isso aqui, eu não tô aqui com isso aqui pra ficar... Curtindo? Curtindo. É porque eu preciso. Tu nem vê o desfile, tu não tem nem tempo de ver. Não vejo desfile nenhum, cara. Sei lá, deve ter uns quatro anos que eu não vejo um desfile, assim. Paro pra ver o desfile. Aí. Ah não, vê o desfile? Vocês nem conseguem, cara. Eu consigo quando chego em casa, até porque eu também já falei, eu não lembro de desfile, eu não lembro de desfilar. Primeiro eu já não lembro. Não lembro de desfilar. Aí esse ano, como eu trabalhei no acesso, no grupo de acesso, eu tive... Cara, era o tempo inteiro andando pra lá e pra cá, cara. E eu não lembro de nada. Você não processa. Quem ganhou? Sei. Como é que foi o meu desfile? Como é que foi a bateria? Às vezes a gente dá uma olhada com a bateria de algum amigo ou outro, cara, como é que foi a bateria? Pô, foi legal. Porque a gente para pra olhar, mas cara, se tu for olhar a real do negócio, tu não presta atenção em nada, cara. Tu tá andando pra lá e pra cá. Ó, vocês dois são de área esportiva, né? Peraí, deixa eu fazer uma pergunta só que vai nessa linha. É porque a gente veio falando da Marquês. E na Intendente? Como fica a vida dos jornalistas na Intendente? Que tá começando a transmitir. Ah, maravilha. Lá é a sua avanteira. Eles esse ano... Vocês gostam. o carnaval a gente gosta de tudo, né? Uhum. Só que, assim, na Intendente eu vi, eu não tive na Intendente esse ano. Mas eu vi a estrutura que montaram, que foi um pouquinho melhor, né? Muito melhor. Assim. Com transmissão. Tudo bem que não pode chover. Com transmissão, é. Com transmissão, pô. Só não pode chover. Não, eu peguei a chuva toda. Você pegou tudo, né? Toda. O carro atravessando pareceu a Moisés. Cara, eu peguei a chuva, eu peguei... Eu vi o Marcelo Adnet dirigindo... Eu vi também. Dirigindo um carro e depois... Eu dirigí o Carnaval mesmo. Me mandaram vir. E depois virou destaque do mesmo carro. E o velho, cara? O velho que foi homenageado no Fernando. Caraca, que loucura, mano. E, pô, cara, foi uma loucura difícil. Você só via água até o... No primeiro dia. Na sexta-feira. No sábado não caiu uma outra. Eu tentei ver, mas vi duas escolas e caiu muito a chuva e fui embora. Mas, assim, existe uma facilidade. A intendente não é o glamour do Carnaval. Sim. Só tá lá quem gosta de Carnaval. Então, o cara que gosta de Carnaval, ele não quer ficar zanzando por dentro da pista de um lado pro outro. Ele pode encostar numa grade ali... Ele pode encostar numa grade, ver o desfile ali... Pô, foi com a minha esposa, fiquei vendo o desfile ali... Tu falou uma real, cara. Tu falou exatamente uma real. O cara que vai lá pra assistir também, ele vai porque ele gosta. Ele vai, pega o colherzinho, senta na arquibancada e pronto. Isso. Como era o Grupo B? Grupo B nessa época aí. Na terça-feira? Cara, não tinha ninguém na pista. Não tinha ninguém na pista nos desfiles. Porque quem gostava de Carnaval mesmo tava ali pra desfile. Eu cobri o Grupo B um ano, fazendo análise pro... O Carnavalesco ainda não tava no SRZD nesse ano. Foi 2011. Ainda era o SRZD Carnavalesco. Eu fiz umas... Eram duas escolas. Eu fiz umas cinco ou seis naquela noite, assim. Cara, era um paraíso. Você andava na pista trabalhando, ninguém vinha te atrapalhar. Você não esbarrava ninguém. Você não atrapalhava ninguém. Porque, sabe, ninguém queria estar ali... Não tinha nada. Não tava ali desfilando a Portela, a Mangueira, a Tijuca, uma cidade... Sabe? Porque quando tá... O Grupo Especial é muita gente ali, cara. É muita gente andando de um lado pro outro. Totalmente aleatório com o que tá acontecendo, né? Com comportamento que não soma em nada, só atrapalha. E na internet a gente não tem isso. Então, acaba sendo um pouco mais tranquilo. Tem uns problemas lá de estruturais, porque é uma rua. Aí se monta os... Os praticáveis. É, os praticáveis. As cabines improvisadas. A própria questão da chegada dos carros, da movimentação ali. É complicada. Mas, assim, é uma experiência muito legal. Pra quem não foi ainda... Cara, eu adoro. Pô, eu também, cara. Pô, eu vou e desvino. Tem um ano que eu desvi. Ali é isso. É, gosta de carnaval. Eu vou e desvino. Grupo B. Grupo B era o... Tá de bobeira, né? É. Pô, tem fantasia. Quanta igreja você na frisa lá? Vamos lá, desfilar comigo. Vamos lá, vamos lá com a gente. Caraca, a gente... Tem fantasia sobrando lá na bateria, vambora. A gente costumava falar que a gente não podia dar bom desfile pros amigos, né? Não podia no caminhão falar assim... Pô, bom desfile aí. É G o quê? Bom desfile? É G. É G. 42? 42? Pô, tem um 44 aqui, vai. Pum. Era isso, pô, não é? E desfilava em 3, 4, 5, 6 num dia. As baterias ensaiavam lá no Correio. Lembra? No Correio. Olha a Bossa, querido. Olha a Bossa. O que a gente fazia... O que fazia... Fazem lá na praça, lá da... Agora não pode, né? Vocês... A da UPA ali. Isso. E aonde que a bateria começa? Do lado da UPA. Na frente da UPA. É. O início do desfile é na frente da UPA. Agora é na frente da UPA. Não é mais do lado, não. Ah, mudou. Eles fizeram um... Tem um posto de gasolina, né? Em frente do posto eles fizeram meio que um curralzinho, que a bateria sai aqui assim, ó. Tipo, não pode ir do lado da UPA, mas pode ir de frente do outro lado da rua pra UPA. Tipo, então... Quase não pega o barulho. Quase não pega o barulho. E com o curralzinho, o som quase nem caiu. Direto pra UPA. Cara, mas eu fui esse ano e eu... Como ele falou, cara, quem quiser... Quem gosta de carnaval, quer ter a experiência do verdade... A gente fala que é o verdadeiro carnaval, porque lá é... Pô, a gente tem uma carnavalesca lá. A carnavalesca é do Santa Marta. Ah, é? Legal. Por isso que eu quis saber da cobertura jornalística de lá também, entendeu? Tem a transmissão, se eu não me engano, vai ter novamente da TV Alerj, não foi? Sim, sim, tem. Vai ter novamente. Foi da TV Alerj, da Rádio Arquibancada, né? Isso aí. A Rádio Arquibancada, eles sempre fazem. A Rádio Arquibancada sempre fez o acesso de um jeito assim. Sim, sim. Sempre inseriu o acesso na mídia. Eles cobram tudo, né? Eles são... Eles são... Como que é a palavra que tu falou? Abnegados. 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 Eles são abnegados. Isso, chegam... Vibram muito com apuração. Vibram muito com apuração. Eles são... Caramba, dá até um abraço pro Chico. Chico é nosso. Baltar também é parceiro. Baltar. Pô, a galera toda de lá é gente fina. Então, você tava comentando que vocês são da área de futebol e tal. Não jogam bola. Não jogam. Eu era goleiro que nem um amigo meu. É. É. Poxa. Um camarada meu. É, um camarada que não agarra nada, né? Um fraco. Só vi os vídeos no Facebook. E vocês tão vendo que aqui no Rio de Janeiro agora tá a linha de time, torcida, futebol, carnaval, escola de samba. Que tem muito em São Paulo, né? O que tem em São Paulo. Eu acho que seria um problema isso? Português, claro. Sim. Eu acho uma merda. Cara, por isso que eu gosto de tu pra caramba. O que é isso? Eu acho uma merda. Acho que a gente tá seguindo o pior exemplo de São Paulo. Tamo trazendo pra cá. A coisa que mais me orgulha no carnaval, até, de novo, é essa galera que não conhece, que fala assim, pô, mas você vai pra quadra da Portela com camisa, da Mangueira, né? Pô, você vai pra quadra do Salgueiro com a camisa da Mocidade, pra gente é tipo... Mas é uma... Nossa, é... Claro. Pra gente é normal, cara. Qual o problema, né? Qual o problema? Agora, vai pra quadra da... Sei lá, da Gaviões. Camisa verde. Camisa da Macha Verde. Não precisa ir com a camisa, não. Verde. Você chegar com a camisa verde. De verde. Com a camisa verde. Você não entra de verde. Vai com uma... Vai com a camisa com um dragão aqui, assim. Imagina. Entendeu? Então, eu acho... Pode falar, o Carioca é mais... Tá mais acostumado com a questão do Carnaval. Gente, desculpa. Vai cair pra torcida organizada. Vai. Vai emparelhar uma com a outra na concentração. E vai dar cagada. Não tem como não dar. Futebol já tá em outro... Sabe? Outro espectro. Já tá extremista. Já é extremo. Sim, claro que é. E tem também uma questão da origem do Carnaval, né? A origem do Carnaval do Rio não tem nada a ver com isso. Já de São Paulo, sim. Porque, por exemplo, a Gaviões era uma ala da Vai Vai. Antes de ser uma escola de samba. Isso aí. A Mancha Verde, se eu não me engano, foi um bloco durante um tempo. Posso até estar enganado. Mas, cara, assim, existe meio que um contexto de fundação dessas escolas. Concordo com o Cadu, perdão. A gente vai olhar isso, esse tipo de episódio acontecendo, né? Tem um amigo meu, por exemplo, ele foi uma vez na quadra da Mancha. Na quadra da Gaviões, com o boné verde. Mas, tipo assim, não foi de maldade. Sabe? Ele foi lá. Não percebeu. Aí, os caras já falaram de boa com ele. Pô, cara, só não pode entrar com esse boné aí. Ele foi e tirou o boné e deixou na portaria da quadra. Pra mim, isso é um absurdo. Né? Com todo o respeito, as escolas de lá. É... Claro que os caras de lá vão achar, assim, Pô, esse cara não sabe nada. Ele é carioca. Ele tá falando... Cara, aqui no Rio também tem torcida organizada. Igual que tem lá. Ah, tem torcida organizada, tem violência. Tem a mesma coisa que tem lá. Então, assim, uma coisa é torcida organizada de futebol. Os caras que gostam de sair na porrada, que vão pra jogo. Eu sei que tem isso. Não concordo, mas eu sei que tem. Outra coisa é escola de samba. Daqui a pouco, os caras tão saindo na porrada e arquibancada. Já é mais novo. Você tá lá com a tua família lá vendo o ensaio técnico. Aí vem os caras da torcida do Flamengo, brigando com a torcida do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Pra mim, isso não cabe no Carnaval, não. Bom, isso aqui é o maior exemplo. Qual escola foi bem homenageando algum time de futebol no Rio? Nenhuma. Enredo de futebol no Rio é uma tragédia. Geralmente é uma tragédia. O melhorzinho foi o Newton Santos, mas era um jogador da Vila, né? Que desfilou super bem. É isso aí. O resto, Fluminense na Rocinha, Vasco no Unes da Tijuca. Eu tava na Rocinha. Eu tava na Rocinha também. Eu tava na Rocinha desfilando. Eu desfilei nesse ano. O João Paulo. É. É o João Paulo. Esse ano, o Estácio reeditou em 95. E a Marta? O Carnaval da Marta? Na Inocente. Então, a Marta foi como ele falou. Mas então, a Marta era o mesmo caso do Newton Santos. Uma pessoa, jogador. Era uma figura, né? Uma figura. Que legal. Como o Ronaldo. Já teve na tradição. Como o Ronaldo foi na geração da tradição. Já teve vários gols. Já teve homenagem do Pelé. O Zico na Imperatriz, pô. O Zico na Imperatriz. Mas Zico na Imperatriz, você vê que, por exemplo, a Imperatriz não conseguiu entrar. Deu problema no joelho, né? Foi perfeito. Ah, que bom. É o Renato Józico, né? Cara, cara. Pouco clubista, né? Só um pouquinho. Pouco clubista, né, cara? Mas muito boa. Falou alto, coração, tripolor aqui, não? Muito boa. Mas realmente, eu também acho que não funciona. Não casa, cara. Não casa. É um negócio que não casa. Não funciona, não funciona. E não vem sendo um fenômeno natural, né? Não é assim. Não está sendo natural. Porque isso já teria acontecido, né? É. É isso aí, por exemplo. A gente tem torcidas no Rio. Torcida jovem do Flamengo, ela tem... Foi final de 1967. É, pô. A raça rubro-negro tem mais de 40 anos. Então, será que só agora quiseram virar escola de samba? Não, a jovem não é uma escola de samba. Mas será que só agora que a raça quis virar? Ou alguma outra gremiação? Então, isso, na verdade, vem sendo utilizado para tentar trazer simpatizante que torce por aquele time ali e popularizar aquela escola. Mas o intuito por trás desse é outro, né? Não vale muito a pena falar. Não, é. Isso aí é. Mas eu também não concordo, não. Eu acho que, sei lá, para começar uma briga, uma rivalidade que a gente dentro de escolas de samba, apesar de quem não tem noção, né? A gente não tem essa rivalidade. Ainda mais de bateria. A gente não tem. Não existe. Aliás, é uma... Não existe. Não existe isso. É uma safadeza geral, né? Vocês da bateria. Não existe. Ficou um indo para a outra, tocando para a outra. A gente não existe, não existe. Uma vez um amigo até comentou assim, falou assim, eu falei assim para ele assim, se eu estiver desfilando na sua bateria e ver que tua bateria está ruim, eu vou levantar o braço para ajudar sim. Estou nem aí que eu sou diretor. Todo mundo. Todo mundo não tem isso, mas... Estou nem aí que eu sou diretor. Isso não acontece só na bateria, não. Acontece no marracão. Isso acontece. Aí, se começar essa parada de A, torcida A com torcida B, que não pode isso, não pode aquilo, isso aí vai acabar. A gente vai acabar... E isso é uma das coisas mais legais do carnaval, né? Isso é bom. Isso ajuda o próximo, assim. Se eu, sei lá, estou ali na concentração, ver que uma escola que está competindo com a minha teve problema para empurrar um carro e os caras estão precisando de mais alguém para empurrar, eu vou empurrar, cara. Ah, o Fafá. Encontrei o Fafá na pista. O Fafá suado, o que houve, cara? Não, empurrei um carro ali, o carro estava parado, o Fafá foi empurrar o carro. Tu olha... Pô, seis de bateria. O Luígue. Quantas baterias vocês viram o Luígue? Deixem lá. Muitas, muitas. O Luígue é mestre, Vigário. Sim. Trabalhei com ele, né, Vigário? Tu olhava e via aquele negócio amarelo... A cabecinha dele. Marquinho Passos, né, Rodrigo? É. Eu já... Outro negócio amarelo. Não, eu já fui, já fui mais. Mas o Luígue, na fantasia de Santo Antônio, não entrou o negocinho dele, tu viu? Cara, surreal, cara. Ele se ajuda. Cara, teve um episódio, 2003, 2004, eu fui diretor de harmonia do Tui e Ti. E um dos caras comigo na harmonia, era irmão até do Lozada, do Alexandre Lozada. Do Carnavalista. Que a gente chama de Lozada também. Vinícius de Moraes. A gente, no ano de Vinícius de Moraes, a gente andando pra concentração e tava entrando na Rocinha. Pô, que era adversário direto e tudo. Cara, tava um pânico pra um carro entrar. O carro era muito grande, o carro vinha. Aí tinha aquele botequim na esquina, que era, não me lembro de qual das emissoras que era, mas tinha um botequim na esquina. E o carro toda hora imbicava quase dentro do botequim, voltava quase dentro. Cara, o Lozada pegou, subiu no carro. Ele de Tui e Ti. Subiu no carro. Aí os caras até da harmonia da Rocinha olhando pra ele. Ele, ô, motorista, olha pra mim. Olha pra mim. Pra cá. Vai lá. O carro entrou na avenida, só que como entrou atrasado, os caras começaram a correr com o carro com ele. Em cima. Com o Lozada dentro. Aí ele pulou, torceu o pé, desfilou mancando no tritinho, mas ajudou o carro da Rocinha. Que história. Pô, era só ter desfilado aqui assim. Aí você imagina... Agora você imagina a escola lá, eu não vou ficar falando os nomes, a Tricolor, o cara de harmonia da Tricolor, ajudando a torcida, a escola rubro-negra. Você vê isso acontecer? Não, vai ser difícil. Eu também não vejo. Seria lindo, mas é utópico demais. Seria sensacional, mas é utopia. Cara, vamos lá. Nenhum time parabenizou o Flamengo pelo aniversário dele, só o Corinthians. Não, é. Aí, já não tem isso. Não existe essa... Cordialidade. Cordialidade. E outra, eu vou entrar nesse assunto que a gente aproveitei esse gancho. As escolas de samba nas redes sociais, cara, cara, é uma parada absurda de maneira, cara. De maneira, muito... Muito maneira. E a rede social hoje é a maior ferramenta de visibilidade, eu acho, que de uma escola de samba tem. Então, vocês também trabalham com isso. Vocês conseguem enxergar a rede social hoje? Pra mim, é a principal ferramenta. Vocês conseguem enxergar dessa forma também? Vocês trabalham. Você trabalha com a mão. Sinal, tu por bem quanto tu por mal, né? Pra tudo. Pra tudo. E outro detalhe, vocês têm que se preocupar com a escola de samba que tem vários braços, né? E as pessoas com pensamentos próprios, com ideias próprias, que mal ou bem o que pensam, que falam, que diz, respinga na escola de samba. Sim. Vocês têm muito esse problema? Cara, assim, falando lá pela mocidade, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Não sou só eu que decido as coisas da comunicação, tem a galera do marketing também. A gente troca ideia diariamente sobre cada postagem, cada palavra que vai ser utilizada, cada foto, sabe? O tratamento que a gente vai dar aquilo ali. A gente tem, assim, alguns objetivos em algumas postagens que a gente dá aquele enfoque ali. Então, é primordial. Hoje, por exemplo, não existe mais site de escola de samba. Não existe. Né? Você não vai, eu não vou entrar no site da Imperatriz pra ver o que a Imperatriz faz. Não, vou entrar no Instagram, no Facebook, no Twitter. Depende da faixa etária da tua rede social de sua referência. Isso aí, isso aí. Então, cara, é determinante. E, assim, eu recebi, no ano de 2022, a mocidade não fez um bom desfile. Né? Por muitos problemas e tudo mais. E muita gente veio falar comigo depois do desfile. Ele falou, cara, o trabalho que vocês fizeram na comunicação foi impecável, porque em nenhum momento parecia que a escola teria problema pra ir desfilar. Todo mundo achava que a mocidade era uma das favoritas. Sinceramente. Eu não fui no barraco esse ano, e eu, principalmente, porque eu gostava muito do samba também e tal, e do Inhedo. O pré-carnaval foi isso aí que o Adil falou. Eu colocava a mocidade fácil entre as primeiras. Só como, realmente, quando começou o desfile, você já fala não. E assim, sem falsa modéstia, é muito a ver com o trabalho que a gente fez na comunicação. Mas você não acha que, por exemplo, o jornalismo, na minha cabeça, ainda mais se tratando do carnaval, que é muito desmemoriado, ele é uma fonte de buscar memória. Então, se não tem site, a nossa memória vai ficar, já é difícil com as transmissões da Globo. Se as escolas começam a renegar o site ou um lugar que tenha, vá criando um banco de dados, porque o Instagram não é banco de dados. É muito difícil de você buscar memória, no Instagram, né? não acho. Assim, eu vou te falar, não que eu esteja falando que tem que acabar o site. Não, eu entendi isso. O site é como se fosse um acervo da escola. Mas tem sites, por exemplo, de escolas que estão desatualizados. Sim, sim. Tem escola que não tem site. É. Escola que não tem nem domínio registrado. É, verdade. Tem que ter a dimensão também do jornalismo, também é memória. Tem escola que não tem marca registrada. Não, muitas. Tem escola que não, tem escola que não consegue enxergar como é importante essa parte de marketing e comunicação. não tem, tem, ah, site, pra que site? Cara, não tem noção que tem escola que, como eu falei, não tem o domínio. Tem escola que não tem condição de imprensa, que não tem diretor de marca. Domínio da marca, não tem. Tipo, não pode falar assim, não usa, o samba pode. Ah, pode, pô. Quem é dono daqui? Ninguém. Tem escola que não tem. Isso é surreal, cara. Escola de samba, mano. Escola de samba, passa em TV aberta pra não sei quantos países, pra não sei quantas mil pessoas, não tem o domínio da marca, não tem o registro da marca. E aí? É muito, é, é uma era que eles, pra mim, pra mim, eu também, como eu trabalho na área, tem que sair desse amadorismo, como outras, muitas escolas saíram, como a Mocidade, como a Tijuca, marketing, como a Portela. Portela, pra mim, lá no começo, com o Vini, o Vini, Ximenez, cara, ele começou, deu uma roupagem em rede social, essa parte aí de, 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 a Tijuca, a Tijuca com um tempo atrás, com a parte de comunicação, é, é, na época de 2010, 2000, cara, também era muito, cara, Tijuca totalmente, pô, tu passava na Tijuca, na cidade tinha outdoor da Tijuca, sim, com, com o enredo, né, do essa noite eu levarei tua alma, então, tipo, quando elas, escolas, as escolas, não só do especial, cara, o acesso também, porque o acesso também precisa tanto de retorno, até mais de retorno financeiro do que, claro, identificar que eles precisam investir, que, que é um investimento, que não é um custo, cara, eu acho que tudo, tem tudo pra melhorar ainda em tudo, cara, mas é isso, tem escolas que não tem domínio, não tem assessor de imprensa, ah, o assessor de imprensa quem é? Ah, é o, sei lá, filho de alguém, é, o cara que, sei lá, quer mexer lá na rede social, aí o dirigente acha que vai dar 500 reais pra ele, ele vai ser assessor de imprensa na escola, aí quando acontece uma crise, né, sei lá, ele não sabe sair, alguém da escola morre no desfile, né, tô dando um exemplo extremo, né, como já aconteceu, o cara não sabe como é que ele vai se comunicar, ele não sabe fazer um gerenciamento de crise, ele não sabe passar um briefing do cara que vai dar entrevista, olha, não fala isso, fala desse jeito, assim, assado, se veste desse jeito, usa essa palavra, tudo isso quem trabalha com comunicação sabe, eu sei muito bem o que eu vou fazer se acontecer determinadas coisas ali. Imagina a proporção do que aconteceu com a Em Cima da Hora, com a menininha, numa escola do especial, né, eu tô falando assim, é um absurdo de qualquer forma, né, de qualquer maneira, mas você imagina a repercussão que daria, se esse Abre Alas tivesse sido da mocidade, da mangueira, da portela, entendeu? então, se você não tem pessoas ali que estão acostumadas, preparadas, que são ouvidas, né, que são ouvidas, que são ouvidas, que é importante isso também, esquece. Tem esse detalhe também, né? Porque o que mais a gente vê, assim, lá na mocidade, eu sou muito tranquilo com isso, ninguém se mete no meu trabalho, graças a Deus, as pessoas me ouvem, mas eu sei de colegas, e eu já trabalhei em outras escolas também, eu sei como é que é, de você chegar pro cara e explica, tudo direitinho, olha, vai acontecer isso, você fizer isso, aquilo, tenha cuidado com aquilo outro, chega na hora o cara faz totalmente diferente, é isso aí. E aí depois quer te cobrar. É o que eu falei, vocês administram uma assessoria de uma escola, com vários braços, com as pessoas com pensamentos diferentes, e depois que tem que respingar, e vocês tem que ir. Por quê? Como se fosse um jogador de futebol, né, que tá numa, exemplo, dando exemplo que a gente tem muito disso, é, pô, por que que, sei lá, o Gabigol tava bebendo na folga dele, aí chega lá, cara, tava bebendo que era folga dele, pô, entendeu? Aí, carnaval a gente tem isso, às vezes você tem que ficar preocupado, mal bem do que, ó, pô, teu mestre de sala, tem que tomar cuidado, entra nesse assunto, se entrarem por esse, tem uma brecha pra tu sair, tenta sair dessa forma, mais elegante, mais isso, mais aquilo. Cara, lá na mocidade, assim, a gente, toda vez que chega alguém novo na escola, a gente senta pra conversar e, tipo assim, vira a vida do cara do avesso. O que que tu gosta de fazer? Qual é a tua poluição política, e o caramba, onde é que tu gosta de ir? Caraca. Se envolve assim, nesse nível? Desse jeito. Porque, vocês podem trazer alguém da mocidade, que eles vão falar pra você, bom, é o Diogo de Jesus na sala. Ele saiu da escola mal em 2017, porque, a escola tinha uma dívida com ele, e ele, meio que num sinal de protesto, ele foi pra quadro da Portela. E, naquela época que a rivalidade entre a mocidade e a Portela tava muito forte. Muito forte. E aí, ele saiu da escola muito mal, ele nem foi pro Edifício das Campeãs, né? Aí, a escola acreditava no talento dele, acredita no talento dele, e sabia que ele poderia render, e que ele foi injustiçado naquela ocasião. E aí, trouxe ele de volta. E aí, cara, a gente fez um trabalho com ele, assim, de quase dois anos, assim, envolvendo pandemia, e que hoje, a receptividade com ele, é muito diferente. Se a gente postasse uma foto do Diogo no nosso Instagram, em, sei lá, antes do Carnaval 2020, assim, vamos botar em dezembro de 2019, se a gente colocasse uma foto do Diogo no Instagram, cara, era, sei lá, 100 comentários, 98 negativos. Uau. Se a gente posta uma foto do Diogo hoje, com a Bruna, com a porta-bandeira, você vai ver lá um ou dois negativos. É claro que tem um trabalho dele, de ganhar nota e de dançar bem, a dedicação que as pessoas veem no dia a dia. O reconhecimento ali, né? Mas tem um trabalho da imagem também. Né? Olha, não faça isso, faça aquilo, não se comporte dessa forma, quando você for dar entrevista, fale isso, fale aquilo, não tenha vergonha de falar do que você fez, dos seus erros, peça perdão. Sabe, coisas, nesse nível, tô dando um exemplo, poderia dar outros exemplos, de reconstrução de imagem da escola, por exemplo, né? Peguei uma época na Moçadade de que a Moçadade tava muitos anos sem votar nas campeãs. Moçadade ficou, se eu não me engano, 12 carnavais sem votar nas campeãs, 13, por aí. E era um trabalho de reconstrução de imagem. Aí vem Paulo Barros, vem Cláudia Leite, volta Vander Pires depois. Então, tudo isso foi pensado ao longo dos anos pra tentar fazer com que a imagem da escola fosse recuperada. E como vocês enxergarem uma melhora na comunicação das escolas? O que vocês acham que pode melhorar? Tanto na comunicação das escolas, como nessa parte de cobertura de carnaval? Ué, esse trabalho, isso aí que o Rodrigo fala, é importantíssimo, a gente vê realmente algumas escolas de especial, que hoje tem gente dedicada ali, que sabe fazer, assim, o dever de casa, né? De colocar a escola mais na mídia e tal, mas a gente esbarra naquilo que a gente conversou no começo também. O interesse fora, ele ainda é muito pequeno, né? A gente não gerou ainda, dentro das escolas, um conteúdo que desperte em todo mundo, por exemplo, agora tem o programa na Globo, Seleção do Samba, que agora tá tratando das finais de samba. É, e deu uma outra roupagem, né? Tá falando com o componente, é isso aí, isso aí. Então, são coisas assim, a gente, muitas vezes, eu me lembro que quando teve ano passado, ano passado foi ano passado, foi ano passado, aí, você lia um monte de crítica sobre o formato de gente do samba. Dá vontade de chegar nessa galera e falar assim, gente, olha só, concordo com vocês que muita coisa de formato pode melhorar, mas as pessoas, em vez de enxergarem aquilo como, pô, ganhamos, sabe, subimos mais um degrau. Um ponto a pé pra uma coisa mais. ganhamos mais um passo, aí você vê que por esse ano, já mudou, já melhorou, já tá um outro formato, então, na verdade, isso é degrau a degrau, é uma coisa que você vai ganhando, vai ganhando espaço aos poucos, De uma hora pra outra, entendeu? Acabou a manchete, né? Que na época, tinha uma cobertura enorme, tinha uma briga, tinha. Globo Manchete, que ajudava o carnaval. Hoje em dia, ninguém quer transmitir campeões, porque é prejuízo, entendeu? Então, é difícil, é uma coisa que tem que ir passo a passo, e mesmo assim, muitas vezes eu acho que o mundo do Sami geral não entende isso, que a coisa tem que ser, infelizmente, é mais devagar do que a gente queria. Cadu, as pessoas não têm noção do que representa uma hora no TV Globo. Exatamente. Você sabe disso muito melhor do que eu. A Mariana Gross teve aqui, ela falou, cara, a gente falou assim, cara, tem noção que são dois minutos na TV? Ela comentou com a gente, mas numa hora. Ela falou, é a maior transmissão, é, é absurdo. Que existe de um conteúdo, de um evento. É, ele sabe realmente, sabe. E assim, esse ano, né, eu já achei o do ano passado muito bom, eu gostei muito do ano passado. não, e eu falo participando também, porque eu gravei o ano passado. Eu gravei esse ano, né, que eu fui pra final. Ah, você gravou, você gravou esse ano. E foi uma roupagem, foi uma roupagem totalmente diferente desse ano, pega uma, uma pessoa de cada, são três ou duas pessoas, três pessoas de cada escola, e fala. Tudo foi conversado antes, não foi feito de orelhada. vou fazer. Não, teve uma plenária na liga antes, com cada direção de carnaval, presidente, ó, a gente vai fazer desse jeito, vamos fazer. Então assim, a produção, ela tem muito cuidado de passar pra escola, e tem muito respeito pela história da escola. A gente viu isso no primeiro episódio, em todos os episódios a gente tá vendo aí. Cara, assim, é muito legal, e isso é uma conquista muito relevante, talvez as pessoas não tenham se dado conta disso ainda. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Não aconteceu. Nunca. Nem na época da manchete. Exatamente. Nunca aconteceu. Nem na época da manchete. A gente acabou pensando junto. A gente pensou a mesma coisa, porque é isso. O que acontecia? Você tinha, perto do carnaval, não sei se vocês vão lembrar disso, você tinha debate entre carnavalistas, debate entre presidentes, o botiquim do samba, mas isso era pós-dezembro, era pós-sambas escolhidos, pós-divulgação do... Do CD. do DVD, do CD, seja o que for. Então hoje, você conseguiu avançar pra novembro. É. Você já tá ganhando, que na verdade, de coisas que aconteceram em outubro. Isso aí. Porque as finais foram em outubro, aí padronizaram as datas e conseguiram colocar um programa sobre isso. Gente, isso é muito legal, porque a galera, é isso que o André falou, aquela audiência de uma hora ali, de uma hora, duas horas de programa, o cara tá olhando e fala assim, ih gente, existe final de samba. Uhum. Porra, porque quanta gente não sabe disso? Quanta gente não sabe a diferença de samba... Muita gente chega lá com... Enredo, esse negócio de concurso, né, concurso. É, como é que esse negócio de concurso, concurso, pra gente, a gente é corte de samba, a gente é corte de samba. E o bacana, o bacana é que pessoas anônimas foram, né, tão sendo colocadas... Lembradas. Lembradas. Essa pessoa é importante pra escola, por causa disso, e conta a história da escola, vai na comunidade. Né, a Mangueira gravou no Buraco Quente, cara. A gente gravou lá no Buraco Quente. Tuite também gravou também, Tuite gravou na quadra ali, da quadra do Morro também. Na Pá do Morro? É. Muito maneiro, cara, muito bom. E a gente consegue enxergar o... a evolução. Eles fizeram agora pra novembro. Quem sabe, pouquinho em pouquinho, Vai. Aparece um programa permanente de carnaval, discutindo carnaval o ano inteiro. Saíram os enredos. É. Pô, vamos falar sobre o que, né, e tal. Nem que seja, nem que seja que agora não é a moda, né, do streaming. Nem que seja lá, cara. Sim. Nem que seja, tipo, cara, vamos debater sobre os enredos. Pô, tem um programa de carnaval, que daqui a pouco, eu tô achando que, eu sei que é difícil, mas tá muita, muita gente tá deixando de ver TV. Sim. A TV tá caindo em... Então, daqui a pouco, isso pode, pô, é uma pauta aí, ó. Não, escola de samba tal, tem um, tem um streaming focado em carnaval o tempo todo. Aí. Isso aí já é um... Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso pra frente. Bora, bora. empreendedor, empreendedor. Vamos pensar nisso. Samba Pod Stream. Vamos pensar nisso. Acho ótimo. Gente, a gente já tem uma hora e pouquinho de podcast. A gente tem uma pergunta que a gente finaliza. Sempre. Que é um desafio. Quem vocês queriam ver aqui no Samba Pod? Rapaz, tem tanta gente boa. Qualquer pessoa. Pensa que é um lugar que a gente quer dar voz pra todo mundo. Deixa eu tentar pensar num cara que é bom aqui, que eu já entrevistei, que dá ótimas respostas. Polêmico. Não, brincadeira. Pode puxar seu tempo na escola também. Um cara que é um ótimo entrevistado e conta ótimo. Eu trabalhei com ele na Mocidade. Hoje ele tá na Bíblia Flow, Alexandre Lousada. Ele até citou o irmão do Lousada aqui. Cara, o Lousada é um papo sensacional. É um cara que tem muita história no carnaval e que... Assim, ele é muito cortês, assim, né? Ele é um cara que ele sabe se posicionar, se colocar. Ah, então... Ele já me contou várias histórias sensacionais da carreira dele, assim. Até passo umas dicas pra vocês depois e pra puxar um tema pra ele. Mas acho que seria um cara legal. Tem duas... É... Assim, eu não sei como é que ele tá hoje pra dar uma entrevista e tal, mas um dos caras mais engraçados do mundo do samba, os melhores frasistas do mundo do samba, é o Nego, o irmão Neguinho. Cara, eu tenho, assim, histórias com ele, de frases que ele botou num ano que ele cantou pra gente, que a gente chorava de rir com ele. E o Ito, que é um super personagem, né, cara? Eu acho que o Ito... Figurante, intérprete. Eu acho que dos caras hoje, se você olhar um cara que... que balança uma quadra hoje do jeito que o Ito faz, cara... Nossa, impressionante. Essa incorporada que ele dá, né? Eu já vi ele subindo a grande setor 1, eu já vi, naquele ano do brinquedo, isso aí, última vez naquela, ele já veio nas campeãs, cara, ele tava no meio da avenida, esperando a escola vir, e ele cantando pro... pra galera, ele largou o carro de som, largou a bateria. Tava nem aí pra nada aí. Bom, ele cantando, com a escola vindo contra ele, assim, e, pô, a galera passava por ele, pulava, né? Figura. São duas figuras bem legais. nomes aí que eu já anotou. Muito bem. A gente vai entrar em contato com a assessoria de cada um, não é isso? É de preferência vocês passam contato pra gente. Não, não, pô, isso é moleza. Gente, obrigado de verdade, cara. Foi ótimo. Foi um prazer. Muito bom, muito bom mesmo. Fiquei nervoso, porque os dois caras têm muita história. Quem ouve assim até acredita, né? Tá doido? Quem ouve assim até acredita. Não, são dois comunicadores do carnaval que, pô, vocês sabem que apesar da amizade que a gente tem pelo... a gente tem pelo... né, são referências, cara. Não tem como. Não tem como, de verdade. Foi o que eu falei aqui. Era, acabava... A gente... Vou falar, a particularidade minha é no meio de ensaio olhar pra eles e perguntar, e aí, como é que tá? O Claudio é outro. E aí, Claudio? E aí, Claudio fica assim, cara, deixa de ser chato, vai embora. O Claudio fala, cara, deixa de ser chato, vai embora, vai embora. Tá bom, vai embora. Ou então a gente falava assim, tá uma merda. É. Não, aí me desestabilizava. É por isso que ele não lembra dos desfiles. mas desestabilizava. Você é que causou o gatilho. E graças a Deus, sempre, pô, todos os comentários que vocês me deram, eu sempre peguei, mesmo que seja... Vocês nunca me deram um comentário negativo, não, era bem raro, mas eu sempre pegava o máximo pra poder melhorar. Espero que as pessoas que trabalham com carnaval e... têm críticas negativas, cara, não enxerguem como que, ah, não gosta de mim ou tá desejando mal pro meu trabalho. Não. Pensa que dá tempo de você corrigir isso pro dia do teu desfile, cara, porque você pode corrigir isso e você pode, de repente, melhorar a sua nota ali, dependendo do teu quesito, enfim. Pode até conversar com o crítico, vai? Sim, cara, mas é isso. Você conversa, você explica seu ponto de vista, não sei o quê. É você, a crítica, ela tem a ajuda de dois lados, a pessoa que recebe a crítica, ela pode gostar e não gostar, mas eu acredito que o respeito da crítica, ela tem que haver, sabe? Tem que ter, tem que ter, não adianta. Ah, não gostei, mas tá bom, cara, mas se ele falou, não é uma pessoa qualquer que tá falando, sabe? São dois profissionais do carnaval que estão há anos nisso aí. Então, de verdade, obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Tá doido? A gente vai, lembrando que nós somos uma produção do Batuque Digital TV, aqui na Rastro Pop, no Estúdio Rastro. No Estúdio Rastro. Dá um abraço sempre pro nosso amigo Dani Di, nosso Voz do Além. Hoje a gente tá sem a presença do Clayton, tá lá dentro da Voz do Além junto, e o Tiagão também não tá aqui com a gente, mas é isso, né? Seguimos nós. Seguimos. Obrigado, gente. Valeu. Samba pode. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.